Olá amigos, mais um vídeo sobre o Salão Universal, onde eu tento te ajudar a ganhar 1850 de ruptura. Portanto, eu escolho a habilidade do sol, da plantinha, da chuva e da abelhinha. É as habilidades que eu escolho para aumentar. Portanto, aqui começamos com menos vida, menos ataque no boss, 15%, menos cura, 15%, causa 20% menos dano quando o boss está a 50% de HP, depois estes dois que eu nem chego a ler, mas são importantes, e menos 100% de Omni, que deve ser desjustado à tua classe. Portanto, começamos com estourar os cooldowns no boss diretamente, ataca-o, dá o maior dano conseguires, depois temos só de fazer uma dancinha, que é para desviar aqui dos raios que vão atingindo o chão, cuidado para não seres atingido, e agora chegou a planta que é para cancelar-nos. Tens que ter a habilidade para cancelar, interrupt a planta, que é para não levares muito dano com... Ela só dá dano, não cura o boss. Depois apanhar o verdinho, cuidado com aquele rumoinho, tenta ser puxado para uma zona onde não tenha o rumoinho, e aqui podes passar as paredes com um 10, com um teleporte. Portanto, muita atenção a esta parte, dar mais dano, cuidado com o chão, com os raios, estáticos, portanto não pises essa eletricidade, senão vais ficar preso. Aqui, na altura do sol, vais ficar com o número na cabeça, está na hora de saltares, há saltinhos pequeninos, tirar o 3, podes estar constantemente a saltar, depois vem aí então a abelha, nós temos que continuar a focar no boss, eu aconselho a focares no boss, a estares posicionado não para a abelha, para o sentido contrário, e utilizares a habilidade que está ali, e desviares-te esta aoé, e fazeres-te um aoé para matar a abelha e o boss. A abelha é muito fácil de matar, eu aqui falhei de interromper a planta, a planta deu-me bastante dano, mas ainda dá para sobreviver, mais saltinhos, e o boss está morto. Espero que isto ajude, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!